Música A névoa dessa área se dissipou. Vamos pra cagueria. Música 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 Vai pra saída sul da estação. A entrada do Cagueria fica lá. Vamos lá de novo. Música 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 Ah, eu preciso sair. Ah, eu preciso sair. Tomara que ele fique de olho. Aceito a ajuda. Vai embora! Você não vai sobreviver! Não faz muito sentido renovar com Tóquio assim. Tóquio assim. Tóquio assim. Tóquio assim.